Bom dia, Paulinha Carvalho, qual que é a hashtag do programa de hoje? Gente, eu achei que hoje que o Joel ia chapar o coco, porque é fecha, mas ele tá tranquilo, mas tudo bem. Hoje o coco tá fresco aqui. Eu tava esperando uma coisa muito forte, Paulinha, mas eu confesso que eu fiquei decepcionado, tipo, ah, vamos botar pra quebrar, tipo, né, uma coisa meio... É, muito bem. Comum, né, clichê, clichê. Faz parte. Eu queria saber se vocês, amores, conhecem o Will Smith Baiano, tá? Se vocês não conhecem, já procurem aí no Instagram, o Naio Barreto, porque este homem está fazendo muito sucesso, fazendo paródias, interpretando quem? Will Smith. Tem um vídeo maravilhoso do remake da abertura de Um Maluco no Pedaço, que aí ele nomeou assim, né, Fresh Prince of Bahia, queridos. Vamos conferir. Pra você, né, que não está conseguindo ver as imagens e está acompanhando pelo rádio, temos aí o Naio, todo parafenalha aí, com a roupa do Fresh Prince of Bel-Air. É, muito parecido com o Will Smith em vários momentos, né, fazendo umas piadas, assim como se ele estivesse, em vez de Bel-Air, na Bahia, né, fazendo o que o pessoal faz na Bahia, amarrando ali a pulseirinha do Senhor do Bofim, participando das atividades culturais de Salvador. Você sabe que o Naio, ele nem é tão parecido assim com o Will Smith. Eu até peguei uma montagem da foto dele e do Will Smith. Mostra essa montagem, porque aí você vai me falar, mas menina, você tá louca no vídeo? Ele é igualzinho, ele é igualzinho ao Will Smith, eles são idênticos. E de fato, eles são, porque esse cara, esse brasileiro, ele usa um app que projeta a cara do Will Smith no rosto dele. Então, se ele já era um pouco parecido, aí ele vira tipo sósia, ele fica gêmeo. Vamos conferir o resultado disso, que dá pra ver direitinho nesse vídeo, onde ele rasga a coreografia. Olha lá, parece mesmo que é o Will Smith, gente. E dança, e dança. Olha, imagina o Will Smith nesses movimentos, nem sei. Será que ele dança tão bem assim? Fica a dúvida. Mas aí, você vê que o aplicativo é muito bom mesmo, porque ele põe no rosto dele a face do Will Smith e fica aquele deepfake, né? Parece que é o Will Smith mesmo, quebrando aí, chapando o coco, não sei. E é nisso que a gente vai se apegar pra tag de hoje, hashtag quem é quem. Pode botar o sósia, pode botar o arroba, pode fazer montagem e, claro, comentar todos os assuntos aqui do Morning Show com a hashtag quem é quem. Boa, Paulinha. Então, participem aí conosco no Twitter, através da hashtag que a Paula acabou de divulgar, quem é quem.